O encontro de Maputo é organizado pela Assembleia da República de Moçambique e visa analisar e discutir a fiscalização legislativa ao longo do ciclo governamental, com base nos diferentes documentos orçamentais. A fiscalização legislativa visa assegurar que o Executivo e as suas agências permaneçam receptivos e responsáveis. Essa fiscalização deve ser vista como um ciclo contínuo e permanente, permitindo às legislaturas examinar as políticas governamentais, como estão sendo desenvolvidos esforços para garantir que os programas sejam implementados e administrados de forma eficiente, eficaz e em linha com as diretrizes legislativas aprovadas no Parlamento. As comissões especializadas estão responsáveis pela fiscalização legislativa em geral e em particular para o processo orçamental de recursos públicos. Este evento conta com o apoio do próprio LOP-TL, que é inteiramente financiado pela União Europeia.